Música O maiua, mochinderu, fala galera, o que que fala o Carlos? Se bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars Olha só mano, a Nani, a nova Brawler que lançou depois do Gale E ela é muito top mano, olha isso Olha que da hora mano, ela tem a foto do Instagram Ah mano, tem outra, no time é zoado mano Eu não gosto quando tem um Brawl igual a mim No outro time, porque no Vale mano Isso daqui é tudo zoado Quer dizer, toma Vocês viram mano, eu usei outro ataque porque de perto vale De perto vale Olha lá, um borde parado, isso é uma boa Olha lá, olha o gol Tum O Mordes acordou pra vida, só que acordou na hora errada Tudo culpa dele Que eles levaram o gol Agora eu vou dar uma porrada Ai, ai, não Ai, tá bom mano Ai, ah 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 O louco Vocês também são top Então eu fiz igual aqui mano Porque assim Aqui mano, aqui é quebrada Aqui é quebrada mano Aqui é só golaço, entendeu mano Ah mano, o Mr. P mano O Mr. Também mano, uma Nita no time é apelação demais Ainda deu tempo, mano, tá começando o jogo só agora Então, tipo, não tem problema Eu quero muito mortes Será que dá pra gente conseguir uma Star Power? Mano, gol, 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 gol Meu Deus do céu, eu não acredito, mano, eu não acredito Boa, 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 boa É agora Rapaz Uou, nossa, aqui Mano, vai, 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 vai Mano, aqui, eu falei, mano Aqui é só golaço, mano Agora, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo, mano, Carlos Pro É, eu tô aqui com Uma Sherry e uma Anitta Poder 9 Eu posso melhorar meu personagem favorito pra o 9 E eu tenho 5 caixas grandes Então vamos ver o que eu desbloqueio dela Será que vem Brawler, mano, Mortis O gênio, por causa que vai ter Competição da skin dele Se vier 4, mano, é porque vem Poder de Estrela Acessório, não veio nada na caixa Primeira caixa 2 Ai, mano A Max A Max Não, mano, não, mano Eu não acredito Mano, a Max Mano, eu não acredito, mano A Max, mano Cê é louco Que maluco, mano Eu consegui a Max Em vídeo Não, mano, sai fora Mano, não acredito Ela tem 4 tiros 1, 2, 3, 4 Mano, como assim? Sério? Mano, eu disse Eu não sabia Sai aqui Beleza Cês viram a desviadinha do malandro? Hoje tá mais caixa daquela Porque aqui do lado é sorte Vai se ver um Leão, mano O leão é o lendário favorito Queria muito ele Cadê o bu? O buzão Não deixe o bot longe de você Senão você não tem uma batalha final Olha lá, olha lá É um 8-bit Beleza Vamos ter uma batalha justa Essa batalha não vai terminar Sem o Bico Calma, não deu Não deu, galera Ele tem Cimento no pé Ê, fi Pra minha canção E aí, galera Aqui é o Carlos da edição É O áudio no final acabou Ficando meio abafado Então ficou meio ruim Então eu mesmo Aqui na edição Vou finalizar o vídeo pra vocês Se gostou do vídeo, mano Deixa o like Porque teve muitas coisas épicas nesse vídeo Só partir da época, mano Aquele esgolo futebol Foi da hora demais Se inscreve no canal se é novo E ativa o sininho Pra receber todos os vídeos Então é isso, galera E Falou!